E aí que bacana galera, que show hein, rapaz, agora nós vamos experimentar as uvas Direto no pé galera, tudo com o sistema de irrigação aqui do rio São Francisco, olha o solo como é que é, show hein Olha lá, é isso aí, olha aí galera, as barreiras de uva, que bacana, show Nem no sertão, olha, alta produção, top demais hein Vamos ver aqui, vamos degustar aqui, e aí Marcio, como é que tá aí? Delícia, docinha cara, sério Ó, essa uva aqui é a Tempranilho, é onde é produzido o vinho Tempranilho Ó, o cara já tá conhecendo já Tá aprendendo Escutou direitinho hein Bom demais Galera, o último dia da nossa visita aqui em Petrolina, estamos numa vinícola chamada Rio Sol Olha só, você vem bem aqui no sertão e você vai poder conhecer um pouco dessa vinícola E também, a produção é o ano todo, se você chegar aqui, qualquer semana você vai poder experimentar uvas direto no pé Pensa numa delícia, muito boa, excelente hein, show demais Que tal você vir pra cá? Aqui você vai experimentar, independente do ciclo de estação do ano, produz o ano todo Olha que bacana, essa fazenda aqui foi comprada pelos franceses, aliás, pelos portugueses Que já tem uma expertise em vinho e sabe do potencial do nosso país Olha só Show, parabéns Olha aí meus queridos, mais de 100 hectares de uva Dando uva o ano inteiro Por uma técnica de irrigação e poda que eles fazem aqui Isso é realmente incrível Isso que tá acontecendo aqui no sertão, perto do Vale do São Francisco Irrigação através do rio Que consegue trazer aí uva o ano inteiro Bacana E você poder ainda degustar no pé Show demais hein Muito bom Eu acho que eu vou sair de Londrina pra cá O que vocês acham? É um passeio de catamarã Show demais hein Conhecendo aqui o Rio São Francisco galera Ao vivo e a cores Aí Ricardo, agora sim ó Olha como é que eu tô sendo recebido aqui ó Agora a boa tá chegando Olha aí ó Agora tá assim hein Aí sim hein cara Show demais hein Rio São Francisco Estamos aqui na parte superior do catamarã Você tem uma vista bem bacana O nosso ônibus acabou de deixar ali ó Depois a gente vai voltar pra vinícola Pra almoçar E agora a gente vai fazer um passeio aqui pelo São Francisco Quem sabe dá um mergulho aqui nesse rio O que que você acha? Seria bom ou não? E aí Marcio, você vai encarar? Você vai encarar? Dá um mergulho aqui ou não? Já tô preparado galera Vou dar um mergulho aqui ó É isso aí Vamos ver o que acontece aqui ó Show demais hein Top Aí rapaziada Tamo aqui no sertão de Pernambuco E olha só O Marcio falou que qualquer coisinha Nós não vamos poder dar mais assistência aí ó A lei da sobrevivência Já montou até uma cabana aqui Aí Marcio, você é louco cara Estamos aqui no meio do Rio São Francisco galera Tem uma ilhazinha aqui ó É cara ó Catamarã pra dar uma paradinha lá Deixa eu mostrar aqui ó Olha lá o Catamarã deu uma parada lá Né E aqui a gente veio tirar umas fotos Tem um lugar pra você fazer um mergulho ali Uma água bem cristalina né cara Uma água bem gelada né E aqui alguém já fez uma cabana aqui ó E tinha até um fogo ali galera ó O cara mata um peixe aqui E já faz o peixe Olha aí que bacana E aí O que vocês me falam? É isso aí rapaziada Muito bacana Parabéns meus amigos do Nordeste Tô muito feliz de estar aqui Né Marcio? Que passeio legal que nós fizemos aqui hein Marcio? Isso aí Agora é o momento de dar uma relaxada Dá uma relaxada galera Essa semana foi tensa HB20 Qual o outro carro que nós fizemos lá? O Virtus Turbo Ficou uma nave Uma máquina Vocês vão ver Vocês vão acompanhar aí Esses vídeos no canal aí Beleza? Então é isso aí Vamos agora Dar uma curtida aqui no sol Tomar um banho de Do Rio São Francisco Relaxar um pouquinho Que essa noite ainda sai o voo nosso O meu sai duas horas da matina E o do Marcio Quatro e pouco né Marcio? Isso aí É isso aí Tamo junto Água gelada É isso aí Água gelada Hoje O sol Deu uma desaparecida Então Tá gostoso Porque não tá muito quente Mas em contrapartida Aqui é muito gelado Nossa Mas depois você se acostuma Ai Nossa Tomando aqui um frisante Bem fraquinho Mas muito gostoso Gostei demais daqui Viu? É isso aí